E salve rapaziada, Felipinho trazendo mais um vídeo só pra vocês, rapaziada, no vídeo de hoje, mano, eu vou falar sobre, eu vou falar sobre não, nós vai jogar uma partida ranqueada caindo em cima da FAC3, é isso mesmo que você viu no título, beleza? Mano, o vídeo de hoje tá muito insano, tá insano, tá brabo, tá, mano, insanamente brabo demais, mano, mas antes de ver o vídeo, mano, você faz o que? E se inscreve no canal agora pra se tornar um inscrito, um mito, um lendário, a lenda, o vídeo só dá capa, mano, futuramente eu vou ir, mano, amanhã eu vou tá trazendo o vídeo de como dá capa, como ficar mais lisinha a sua tela pra você dar aquele capazinho insano. Esse vídeo é bem diferente, beleza? Mas se inscreve no canal, dê seu like e, rapaziada, bora pro vídeo, bora pra enrolação aqui, ó, se liga, a partir da ranqueada, bora. Rapaziada, voltamos aqui, mano, se tiver uns barulhos aí insano de fogos, não liga não, tropa, não liga, que o que importa é que vai tá a musiquinha de fundo aí pra vocês, insana. E tropa, mano, esse vídeo aqui tá brabo, hein, nós vai ver se o Zoro cai em cima da Factor e quanta gente cai em cima da Factor ainda pra gente ver se a Factor ainda tá movimentada. Já coloquei o Clá, você já tá vindo ali, né, o socão ativado, 300 na cabeça, filho. Ativamos o toque, bora lá, rapaziada, bora ver se a gente vai explodir a cabeça de uma, da cabeça pro Furgatório. Por quê, mano? Nós é profissa. Bagaçava, humilhasse, nossa, olha o tanto de gente. Ah, vem, mano. Ah, não, já era pra esses caras. Caiu um aqui. Bora lá, tropinha. Nossa, eu pensei que eu tomei um socão. Venha. Venha, jogador, venha. Não fique com medo, não, viu? Vai tá um. Ah, vai te lascar, mano. Bora pra outra partida aqui, bora. Salve, rapaziada, mano. Voltamos aqui, olha lá, mano. Factory, zona azul. Agora sim, a gente vai ver se cai gente ou não, filho. Vai cair gente ou não, tropa? Vai cair gente ou não, filho? Bora lá testar isso aqui. Bora lá testar pra ver se vai ter gente na Factory ou não. Ainda eu pergunto, né, tropa, se vai cair ou não. Ainda eu pergunto se vai cair, cara. Mano, vai cair muito cara, velho. Muito cara. Nossa, é o mapa todo. É o mapa todo. É o mapa todo. Mano, deixa eu ver. Uns oito, cara. Eu vou ter que cair aqui em cima, senão eu vou tomar porradão. Estratégia aí pra vocês ficarem em cima da Factory. Ó. Aquele cara ali eu podia ter matado. O jogo tá alagando demais, tropa. Mano, o cara pegou MP5, velho. Ah, falecemos, velho. É, rapaziada, mano. Tá difícil, hein. É, realmente, realmente, mano. Os caras... Os caras são bons no soco, né? Mano, olha o tanto de cara, velho. Que vai pra Factory. Olha o tanto, rapaziada. Mano, um, dois, três, quatro, cinco, seis. É mais de dez caras. Olha aí, o reta. Essa partida aqui, vô. Não, essa partida aqui tá braba. Caiu roupa de princesinha aqui. Bailarina. Tomou ali uma to... Ah, mano, a Factory aqui do lado, mano. Essa daqui, mano, eu juro pra vocês, velho. Eu vou matar um cara no soco. Eu vou matar um cara no soco. Não é possível quando eu vou conseguir matar um cara. Um cara. Pelo menos um. É engraçado eu matar um cara e no meu toque não vir nada. Aí, beleza, pô. Aí eu vou ficar muito puto, velho. Mano, a pior coisa, dude. Eu não vi nada no toque. Ó, o cara esperto, ó. Ó, como eu tô lagado. O cara vem teleportando. Ó, como os caras vêm teleportando. Mano, eu não vou, eu não vou bater soco assim. Nem a pau que eu vou trocar soco assim. Agora o pingue normalizou. Tá ligando. Mano, teve uma vez que eu matei um cara sem tropa pulando. Play, o cara aí, pum. 9, 9, insano. O cara ali já pegou arma. Toma, 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 me dá minha arma. Pega as armas, filho de Cristo. Pule, rapaziada. Morrem. Estrolei! Música Música